Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal milileu mais 4 depois vou explicar a vocês o porquê o nome é milileu mais 4 mas vamos lá minhas plantias como vocês sabem minha esboia aqui atrás sempre tem que estar aparecendo vou estar mostrando a vocês o caminho que a gente vai a casa que a gente está aqui é alugada porque a gente fica próximo do terreno que a gente tem com muito sacrifício muito esforço a gente conseguiu está finalizando agora graças a Deus mas a gente está aí vai mostrar a vocês como vai ficar mais ou menos o passo a passo de como vai ficar aí a casinha da gente tá bom segue vamos lá e vamos ao caminho pronto pessoal aqui a gente está indo aqui ainda uma andadinha né mas vamos lá vamos seguindo aí lembrando aí vocês vou estar mostrando lá o terreno né já está cortado já né que aqui a gente chama cortado não sei aí na cidade de vocês como é que chama tudinho mas vamos dizendo aí nos comentários né que a gente tem um jeitinho meio brasileiro de falar mas aqui vamos embora com o caminho é pertinho da onde a gente está morando vai ter que acelerar tá aqui tá bem pertinho mostrando aí a vocês o caminho que a gente pega aí pra chegar o terreno tá dá ó E ele apareceu. 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 No lado de cá. Esse primeiro vai ser a cozinha, né? Aqui vai ser a cozinha com um balcão. É... A gente chama balcão gourmet. Hum? Não, mas vai vir pra cá. É... Aí aqui vai ter um balcão com duas metragens, né? Uma subindo, que é pra ficar... Pra colocar cadeiras. E o outro lado, o balcão normal. Junto com pia, tal. Janela. E... Enfim, né? E as coisas da cozinha. Mas vamos lá. A gente também conseguiu aí comprar mil tijolos. Não tem mais mil. Não é porque tá meio sumido aí. Mas tem quase mil tijolos. Tem alguns quebrados. Mas tem aí. Pra vocês verem. Esse é o Matheus. Esse é o Lucas. É onde vai ser a sala nessa parte aí, né? Aí essa parte que eles estão sentados agora. Mas aqui é a frente. Deixa eu andar aqui. Mas aqui a frente. Um quarto. Esse quarto a gente... Tu lembra a metragem? Eu sei que é 13,50. Mas não. Depois... Em outro vídeo a gente faz a metragem. O desenho. Aí eu vou mostrar a vocês o desenho mais ou menos, né? Da arquitetura da gente. Que a arquitetura do meu marido não é muito bom não. Mas vamos lá. Aí aqui vai ser um quarto. Ele tá medindo de largura. 13,50 mais ou menos. Eu não lembro de tamanho, né? Não lembro. Eu não sei se tá 3 por 13,50. Mas é mais ou menos isso. É 13,50 assim. Né? Cumprido. E 3 de largura, né? Mas é mais ou menos essa metragem que a gente deixou pra... A maioria do... Daqui, né? Do... Ai, do esquadro. Ai, Jesus. Pronto. Ah, é aqui. Vai ser o banheiro. 3,50. 3,50. De comprimento, assim. Com 1,30, né? 1,30 de largura. Lembrando que tem esses cortes, né? Que é a... O baldame, né? Que chama, né? Que vai fazer ainda, né? Aí, o tijolo fica no meio dele, né? Lembrando que tem isso também. Aí, aqui atrás ficou só... O... Não, vai ser o outro quarto. Que o quarto não vai ser... Um vai ser em cima? Ah, vai ser o outro quarto. Aqui. É o último quarto. Com a mesma metragem, 13,50 por 3. Se eu não me engano, é isso. Ou é 13,50 por 13,50. Mas, aí... Depois eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Certinho. Esse aqui é o meu pé de limão. Que eu estou com uma pena muito grande de estar cortando ele. Em breve, infelizmente, vai ter que cortar. Né? Ele tá aqui, ó. Lotado de limão. Isso é uma relíquia. Isso aqui pra limpar meu fogão. É mil maravilhas. Tirar as gorduras. Mas, vamos lá. Isso é um pé de bananeira. Né? Que tem também aqui no terreno. Tinha uma aqui com... Já com... Cheio de banana já. Mas, quando foi cortar, né? Meu vizinho pediu aí pra ficar com as bananas. Aí, aqui. Esse pedaço de cá vai ser a área. A gente vai fazer um tipo um corredor. Pra fazer a divisória, né? Entre o último quarto. Pra não ficar a área de serviço. É... Juntamente com o quarto. A gente vai fazer um lado de lá. Onde tem aqui a... A... A planta, né? A bananeira. Vai ter uma escada. Que vai subir, né? No caso, vai ter o primeiro andar. Aí, na parte do primeiro andar, se Deus quiser. A gente vai fazer, no caso, o quarto. Meio do meu esposo, né? E vai ter uma área... É... Área gourmet, né? Que chama? Uma área gourmet. Que a gente vai fazer. Que, no caso, essa área gourmet vai ficar pegando... Dessa... Principal aqui do... Do banheiro, mais ou menos. Né? É... Aqui. No meio daqui dessa... Do quarto. De baixo. Pra lá vai ser a área gourmet. Né? A gente vai tentar aí, se Deus quiser. Deus permitir. Né? Conseguir fazer esse espaçozinho aí. Ali usa a garra-garra da gente. Tem mais dois, né? Aí, depois a gente vai estar explicando o que tem lá. O mais quatro. Mas, vamos lá. Aqui, apresentei a vocês... Ui! Quase que eu ia pro buraco. Quase que eu ia de novo pro buraco. Passou direto. Aqui, apresentei aqui a vocês o nosso terreno. Com os cortes, tudinho direitinho. Ali onde meu marido está. Dá pra ver aí o sol, tá? Ai, meu Deus! Vai ser o portão, né? Quer dizer, vai ser um portão... Um portão duplo, né? Com... É... A da garagem. E mais a porta de entrada. Né? Aí, aqui nesse pedaço vai ficar uma areazinha. E com minhas plantas. Claro. Evidente. Minhas plantas aqui na parede. Fica uma coisa bem organizada. Mas tá aí pra vocês. Nosso tijolo. Breve, breve vai ser utilizado. Se Deus quiser. A gente tá com quatro cimentos pagos. Já no armazém, né? É... Pra poder colocar as colunas aí. A gente vai ter que desembolsar, né? Dinheiro, né? Que é o normal da vida de construção. Mas aí a gente vai ter que desembolsar aí. É... Ficou em torno mais ou menos de 350 reais. Né? Aí a gente vai juntar esse dinheiro. Que não é fácil, né? Pra poder tá colocando as colunas no lugar. São 16 colunas. Fora algumas que vai ter que entrar. Por conta da... Uma areazinha que a gente vai fazer. Que é uma varandinha. Após a... O quarto da gente, né? Vai ter essa varandinha. Mas depois eu vou tá mostrando aí. Mais ou menos. Como é que vai ficar a nossa casinha. Numa imagem que a gente viu. Mas a gente vai tá mostrando aí a vocês. Tá bom? Dá tchau, pessoal. Deixa o like. Deixa o like lá. Se inscreve no canal. E comenta bastante aí. O que vocês tão achando sobre o canal. Tá bom? Tchau, tchau.